Música Pertinho de casa, de onde eu nasci, do sudoeste do Paraná, eu acho que estava sendo guardado para ser feito aqui em Cascavel. Quem sabe a primeira vitória em Corrida 1 também venha aqui, estou bem animado, bem ansioso para o que pode acontecer amanhã. E já deixar meu muito obrigado a todo mundo que torceu, todo mundo que trabalhou, o pessoal da equipe. O carro foi fenomenal e a gente fez o que precisava dentro do carro. Eles fazem o serviço mais difícil, eu ali dentro é coisa fácil. Música 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 Música